Muito bem, estamos começando o seu programa TCM Notícias. Você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia e também nas redes sociais, nós trazemos informações do Tribunal de Contas dos Municípios. Para aproximar cada vez mais você, telespectador, dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores, como eu sempre tenho dito, você que paga a conta de todos os poderes. E nós estamos aqui para trabalhar para você cada dia melhor. E hoje, mais do que especial no nosso programa TCM Notícias, nós estamos recebendo o Rossandro Klinger, psicólogo, professor, mestre em saúde coletiva, publica vídeos na internet. Você já deve ter assistido com mais de 100 milhões de visualizações, livros também, e está participando aqui do encerramento do nono encontro regional do Tribunal de Contas dos Municípios, fazendo uma palestra motivacional para que você conheça realmente a si próprio, acima de tudo. É um prazer estar recebendo você aqui no nosso programa. Rossandro, para falar para auditores, para controladores internos, prefeitos, vereadores, muda um pouquinho daquilo que você tem falado aí para o Brasil inteiro e até para a Europa, outros países também? Sim e não. Sim, que sentido. Obviamente, se você vai falar para um corpo técnico que tem uma demanda muito específica, porque está objetivando alcançar algum resultado muito específico, você vai moldar o discurso para esse público. Em contrapartida, como eu falo muito de valores, que vão desde família a valores éticos, isso pega qualquer pessoa. Pega um menino, pega um estudante, pega o prefeito, pega o presidente, pega qualquer pessoa que viveu em uma sociedade, que saiba da importância de nós vivermos nessa sociedade para provocar o benefício desse coletivo e não apenas em busca de uma coisa muito individual, para que esse contexto, esse tecido social no qual nós vivemos possa ser bom para todos nós. É mais difícil ficar focado mais em números, buscando erros, porque, na verdade, busca os tribunais, de uma forma geral, quem mexe com números, dados, informações, tem que ser rígido, tem que estar atento a isso tudo. A primeira coisa que uma pessoa que trabalha com isso, especialmente nos tribunais, como o TCM aqui de Goiás, ou do Estado, ou do Brasil, da União, é entender o seguinte, que procurar erros não é ruim. É desejável, porque o objetivo de procurar os erros não é apenas para punir, mas para corrigir, para evitar, para fazer um trabalho profilático. Então, na medida em que eu vou identificando os erros, eu posso dizer aos agentes públicos, prefeitos, governadores, enfim, câmaras, vereadores e assembleias, como é que elas podem evitar isso acontecer? Então, a primeira coisa é essa. Agora, com relação à própria vida, que é isso, eu pergunto para o psicólogo, né? O que acontece muito é o seguinte, quando você é uma pessoa que está muito afim de procurar os erros, e é muito natural na sua profissão, você tem que ter cuidado para não correr o risco de chegar em casa achando que é conselheiro do tribunal da família, que fica apedando o pé da mulher, dos filhos, enfim, das pessoas, do marido. A gente tem que entender que esse afinamento técnico, na vida particular, não vai funcionar, porque na vida particular, na vida afetiva, se a gente for só cobrar, a gente não perdoar, a gente não vai conseguir relação... E até mesmo na relação profissional, com os colegas de trabalho. Como fazer também para melhorar essa relação entre os colegas de trabalho, porque não há nada mais salutar num trabalho, claro, uma certa harmonia. Com certeza, é fundamental. Você sabe que eu tenho uma palestra que o título dela era gestão de conflito. E eu percebi que as pessoas não contratavam muito a palestra, né? Eu digo, eu acho que eu preciso mudar o título para as pessoas ensinarem exatamente o que eu quero dizer. E mudei para como conviver com os colegas de trabalho sem vontade de matá-los. Pronto. É uma das que eu mais faço hoje, porque muita gente diz, ah, precisa disso aqui, as pessoas estão num conflito muito grande. A gente passa mais tempo, Lopes, no trabalho do que em casa. Porque a maior parte do tempo que a gente passa em casa, a gente passa dormindo. Com certeza. Então a gente passa muito tempo. Então se o ambiente de trabalho no qual eu vivo é um ambiente salutar, óbvio que eu vou ter qualidade de vida. Se é um ambiente nefasto, de muita competição e muita sacanagem, é óbvio que isso vai repercutir, inclusive no meu rendimento profissional. A gente, claro, mal comparando, mas quando você vai para as corporações que estão entre as melhores para trabalhar no mundo, elas também são as mais produtivas, são as mais ricas. Eu tive a oportunidade de ir para a Google em Nova York e percebi uma coisa interessante. Lá o gestor direto, ele não fala contra, ele não demite um funcionário dele. Só quem pode demiter é uma outra pessoa que está à frente, entendeu? Então o que acontece? Nesse processo, as pessoas têm que ser demitidas por uma outra pessoa. Então quando o gestor chega, não é para ter ameaçado, é para ter ajudar. Ele chega perto da sua mesa para dizer, eu estou sentindo que você está não rendendo. Como é que a gente faz para melhorar? Entende? É esse o sentido. E trabalhar em conjunto é fundamental? É um caminho, claro, com todos tendo as suas diferenças, mas aquelas diferenças também de cada um, elas são importantes? Elas agregam. Porque se todo mundo for como eu, o que vai ter de novo? Inclusive é preciso que tenha aquela pessoa que discorde, que chama a atenção que pode dar errado. mesmo que algumas vezes você ache que ela é um pentelho, que fica lá só, ai meu Deus, lá vem esse cara de novo. Mas enfim, essa pessoa também está despertando o grupo para uma realidade que muitas vezes quando está todo mundo concordando, ninguém enxerga. E grandes erros da humanidade foi porque não se ouviu essa pessoa que estava dizendo, pode dar errado. Então a gente precisa num grupo, entendendo a complexidade do mundo de hoje, e qualquer tipo de atividade profissional, e não é diferente nos tribunais de contas, ela é tão grande que ninguém executa tarefa só. É preciso então que um conjunto de pessoas, cada um do seu jeito, executa essa tarefa para que o resultado final saia. E no dia a dia, como tem que ser essa convivência profissional? Separando um pouco as questões que tem em casa, colocando a vida em compartimentos, nós poderíamos dizer isso? A gente não consegue. Como é fazer esse equilíbrio? Eu acho que primeiro a gente tem que tirar esse mito de que eu vou chegar no trabalho e esquecer o que está acontecendo lá em casa. Diga isso para quem foi traído. Diga isso para quem recebeu um diagnóstico de câncer. Diga isso para quem sabe que o filho está envolvido com drogas. Não tem como ele chegar no trabalho e isso não está na cabeça dele. Óbvio, obviamente, que como todo mundo tem dores, dificuldades e angústias, a gente precisa, apesar disso, dar o nosso melhor. Então, para que a harmonia aconteça, primeiro a gente precisa se reconhecer com a dignidade igual a todos. As pessoas têm que ter a mesma dignidade de tratamento. Não importa que carga eu ocupe, isso não me torna superior moralmente a você. Eu posso estar hierarquicamente superior a você, mas eu não sou melhor do que você como pessoa. E eu preciso se tratar com dignidade. Porque, afinal de contas, o meu trabalho também depende do seu. Não adianta eu ser a pessoa mais importante da instituição e eu maltratar o porteiro, o motorista, o vigilante, o auxiliado de limpeza. Se eu não tiver esse comportamento de entender que ali é um conjunto de pessoas, cada um fazendo o seu papel para uma instituição funcionar, eu vou criar um ambiente de animosidade muito profundo. E esse ambiente acaba, obviamente, atrapalhando um todo. Atrapalhando um todo o resultado de um tribunal ou de qualquer outro ambiente de trabalho, mesmo, como você disse, não conseguindo fazer esta separação, mas é conviver em alto nível. Exatamente. É possível, é difícil. O ser humano tem tantas nuances. Como lidar com isso no dia a dia, tendo uma certa tranquilidade, respeitando os direitos de cada um, os deveres de cada um? Como é melhor? A gente tem que primeiro entender, Lopes, que as pessoas não precisam pensar igual, concordar comigo, votar no meu candidato, ter a minha religião, gostar do meu partido, minha orientação sexual. Eu posso conviver com as pessoas, mesmo que tenham pontos de divergências. Entender que conflito é da natureza humana. Agora, a incapacidade de administrar conflito é que gera a guerra. Seja uma guerra pessoal entre duas pessoas, seja uma guerra entre nações. Os conflitos sempre existirão ainda na natureza humana porque nós precisamos demarcar espaços. Mas precisamos entender o seguinte, que tem que ter algum tipo de padrão moral que seja comum a todos, para que, a partir dele, nós possamos nortear o conjunto de atitudes para que a gente possa viver bem. Então, se a gente for observar, a sociedade é fruto de um pacto de convivência. A gente, por exemplo, você pega uma família de gorilas ou de macacos, eles são muito semelhantes de um ser humano. Você vai ver lá, catando piolho, fazendo carinho, brincando. Até ali é muito semelhante. Mas coloca 100 mil gorilas para assistir um maracana lotado. Eles não ficam juntos. Nós conseguimos fazer isso porque nós fomos criando, ao longo da nossa história, um conjunto de pactos de convivência que, inclusive, as instituições aprimoram para evitar que o nosso lado mais perverso dê conta. E a justiça, os aparatos judiciais. Inclusive, o livro Uma Breve História da Humanidade, que é interessante esse livro, vai relatando esse processo todo. Eu li o livro, realmente é muito interessante. O Tribunal de Contas dos Municípios tem uma ótica de, principalmente pelo presidente Joaquim de Castro, os conselheiros, os procuradores, de trabalharem com a orientação, ao invés, principalmente, da punição. Esse é o melhor caminho, não só para uma corte, mas para nós, para a humanidade, para a sociedade. O que está faltando um pouco é essa paciência, é esse carinho em cuidar também um do outro. Cultura de paz. Cultura de paz. Precisamos desenvolver uma cultura de paz, em que eu procure resolver conflitos com concórdia, em que as duas partes se sentem para que todos os dois saiam ganhando e que a justiça seja feita. Não tem que ter um vencedor, mas também não tem que ter um perdedor. É preciso que uma sociedade funcione quando os dois lados ganham. Então, quando existe uma instituição que tem o objetivo de vigilância, como é o Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás, ele tem o objetivo, então, de chegar junto aos entes públicos pela experiência acumulada, desde a Constituição de 88, por todos os prefeitos e todas as histórias, todas as contas reprovadas ou aprovadas. Esse corpo técnico, sabe, de pessoas que estão fazendo parte desse tribunal, os conselheiros, eles têm um acúmulo de conhecimento que não pode ser desprezado. É o que pode agregar muito o gestor público. Ele não pode olhar para o tribunal como um inquisitor, mas como realmente o órgão é um órgão auxiliar. Para auxiliar na gestão, mas também dizer quanto é errado. Orientador. Muito bem. Nós estamos encerrando o nosso programa TCM Notícias. Nós conversamos aqui com o Roçanando Klinge, psicólogo e professor, mestre em saúde coletiva, como eu disse no início do nosso programa, com vídeos na internet, que você pode entrar, acompanhar mais de 100 milhões de visualizações, livros também publicados. Uma pessoa extremamente especial, que participou aqui do Tribunal de Contas dos Municípios, do encerramento do nono encontro regional. Muito obrigado, Roçanando. Foi um prazer conversar com você. Espero que você seja sempre iluminado. Como eu vi ali, presenciei muitas pessoas dizendo, mudei minha posição, minha vida, depois que eu te ouvi, te acompanhei pelo seu trabalho. Muito obrigado. Olha, e você? Estamos encerrando o nosso programa TCM Notícias. Acompanhe aqui as nossas redes sociais. Entre em contato com o TCM, mande a sua pergunta, o seu questionamento. Como eu disse no início do nosso programa, nós estamos aqui trabalhando para você. Até o próximo programa. Um grande abraço. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.